Se mim pudés viajar na tempo Tava a ser tudo diferente Me tapotei com certanhas erros Trato-os e lá vou merecer Nunca tava a quebrar o meu coração Nem ser motivo de bons lágrimas Me dava dó de mais atenção Podia ter o dó de muito mais E quem me dera pagar Meus erros na paixão A boa é tudo, tudo, tudo na minha vida Chega feitiço e magia A minha dor de um amor Pa' voltar ao mundo na un dia A não ser letra e melodia A não ser doce e usa, usa Se ainda tá vale, se ainda tá vale pena Se ainda tá vale, se ainda não tem love Se ainda tá vale, se ainda tá vale pena Se ainda tem lugar pra mim na boa coração Oh baby, oh baby, canto beijo e vou flancir Vou te prometi, prometi, coisas com que eu te compri Te fica tão difícil acreditar De tanto vez que vou prometi mudar Qualquer coisa, quem pode fazer Se ainda tá conseguindo, treo de pensamento Canta consegui, baby Amante, quem tá resistindo Se pode convencer, basta só um beijo O bom é tudo, tudo, tudo na minha vida C'est cafetício e magia Amor é tudo na boa Amor é tudo na boa, baby Amor é tudo na boa, todo na un dia Doze lentes e melondias Doze e doze e um sol Doze e um sol Se ainda tá vale, se ainda tá vale pena Se ainda tá vale pena Se ainda tá vale pena Se ainda tá vale, se ainda tá vale pena Se ainda tá vale pena Se ainda tem lugar pra mim na boa coração Se ainda tá vale pena Obrigado.